Amarrado! 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 Arcanjo Miguel, arca aqui agora! Ei! Ei! Marra aí! Ei! Marra aí! Marrou! 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 Você quer fazer o que com ela? Quer fazer o que? Eu matar! Quer fazer o que? Eu matar! Fala queima! 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 Você gostou de comer aqui? Não! Está gostando do jejum? Não! Amém? Eu estou desde as 5 da manhã de pé jejuando por vocês! Muita gente aqui vai me mandar testemunha aqui! Porta que abriu, aposentadoria que saiu, processo que saiu, câncer foi expelido, AIDS desapareceu, trombose desapareceu! O que você quer fazer com ela? Matar! Eu matar ela! Está vendo? Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aí? Quem está aí? Matar ela! Quem está aí? Quem está aí? Eu quero saber quem está aqui! Quem está aqui? Quem tem 15? Hã? Quem tem 15 para matar ela! É? Quem tem 15! Você não vai matar! Você não vai matar não! Você não vai não! Você não vai! Como é que você entrou aí? Você entrou aí como? Entrou! Paco! Está vendo? Entrou como gente? Paco! Paco! O trabalho foi feito aonde? Foi feito na casa! Que casa? Que casa? Na parte da minha casa! Onde é a sua casa aqui? Eu não sei! Fale! 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 Você sabe! Aonde é que é a sua casa? Não sei! Seu covarde! Eu não sei! Seu covarde! Você é covarde! Você é covarde! E você vai ter que sair da casa dela! Alguém da família dela bate na mão pra ti? Não! Não? Não! E quem que fez trabalho pela fã? Foi quem? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vocês pensam que o diabo não joga no ventilador? Se o pastor for prostituto, safado, tem boas mulheres na rua, pegar isso aqui, ó! Ele joga no ventilador! Amém? Amém! Amém, irmã? Amém! Amém! Vi muito pastor tomar surra do diabo, porque ele tem duas mulheres na rua! Não é nem quem tá compreendendo o profeta, quem tá compreendendo! Amém? Amém! Quem fez trabalho pela fã? Foi quem? Foi quem? Amarrado aí! Foi quem? Foi quem? Foi quem? Joga pra fora! Joga pra fora! Foi quem? Foi quem? Pagaram, profeta! Mas quem foi que pagou? Uma galinha preta! Mas quem foi que fez? Foi uma mulher! Qual o nome dessa mulher? Não sei! Qual o nome dessa mulher? No nome de Jesus! Fale! 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 Fala aqui, irmã Jesus! Fala, irmã Jesus! Fala, Jesus! 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 Envia aqui agora! Envia aqui agora! 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 Fogo! Fogo! Quando esse fogo passar aqui, no corpo dessa mulher, este demônio vai falar, dizer quem fez o trabalho para ela! Quando o teu anjo colocar a espada na garganta dele, ele vai falar, quem fez? Agora! 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 Quem fez? Quem fez? Fala! 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 Quem fez? 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 Foi uma mulher! Fale! Quem fez? Deu um metro e sessenta e cinco! Qual o nome dela? Fala! Fala! O nome dela é Dila! Ei! Apague o Jesus bem forte!